Sabe aquele dia que a gente tem vontade de comprar alguma coisa, mas não sabe o que? Tem um lugar aqui em Israel que é perfeito para isso. É o Bilu Center, que fica perto de Rehovot, perto do Kibbutz Givat Brenner, no centro de Israel. Um lugar que tem de tudo para todos os gostos e para todos os bolsos. Vem comigo passear pelo Bilu Center. Israel tem vários shoppings fechados, abertos, pequenos, enormes. O Bilu Center é um deles. Ele fica na cidade de Kriatekron, na região central do país, perto de Rehovot e do Kibbutz Givat Brenner. Esse é um grande centro comercial que faz parte dos Offer Malls. Fundado em 1993 como o primeiro complexo comercial aberto em Israel, sua área é de 74 mil metros quadrados. Essa é outra loja legal também para se comprar, a Tamnón. Também é uma loja popular e que tem coisas boas e com preço muito bom também. Ele tem edifícios comerciais, alguns com dois andares e muitas e muitas lojas e muitas vagas de estacionamento. A grande vantagem é que lá encontramos muitas marcas, lojas conhecidas de todos os tipos e um preço bem atraente. A outra vantagem é que para quem não segue as leis do Shabbat, ele abre aos sábados e feriados. Não aconselho ir nesses dias, pois fica extremamente lotado. É um lugar para ir com dinheiro e passar o dia fazendo compras e desfrutando das várias opções de alimentação. Essa aqui é a Urbânica, também é uma loja bem legal, também bem popular, mas tem umas coisas bacanas e com preço normalmente bom também. Ela tem em vários shoppings, não estou fazendo propaganda paga, só estou indicando, porque eu gosto dessa loja. Tem de tudo também, quer dizer, quase tudo, mas é bem legal. Olha, aqui tem tanta opção que você fica até meio tonto, porque tem tudo quanto é coisa, tudo quanto é tipo de loja para você fazer o que você quiser, comprar o que você quiser e comer o que você quiser também, porque tem muito lugar para comer também. Vem comigo no Biddy Center. 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 Vem comigo no Biddy Center.